Oferecimento G2A G2A compra e venda de jogos baratos Link na descrição O software é o D3 The Gear Vou deixar o link na descrição para fazer o download Dessa versão atualizada 5.0 Essa versão tem mais coisas que a versão anterior A versão 4.98 Aqui em FPS Overlay Você vai escolher o canto em que você quer Exibir a taxa de FPS Record Move Essa é a parte mais importante Se tiver desabilitado essa opção Você habilita Aqui você vai selecionar o diretor onde você quer salvar suas gravações Eu deixo no disco local G Na pasta gravações Clicando em Change você pode escolher onde quer salvar Pessoal Aqui essa nova versão do D3 The Gear Ela você consegue gravar tanto jogo Quanto desktop Aqui você vai selecionar a tecla que você quer utilizar Para iniciar e parar a gravação Eu deixo no Screw Lock Isso que eu uso na maioria dos programas Resolução Aqui você vai escolher a resolução que você quer salvar o seu vídeo Que você gravar no caso Se você deixar em original Vai gravar na resolução nativa do seu monitor Ou então você pode simplesmente selecionar a resolução que você deseja usar As que eu recomendo é 1280x720 1920x1080 E também você pode gravar em 2560x1440 Frame Rate Com esse programa você consegue gravar até 60 fps por segundo A taxa de gravação Lembrando que isso não vai afetar o desempenho do seu jogo Isso não vai fazer com que o seu jogo rode em 30 fps Se você marcar nessa opção Eu recomendo que você deixe em 30 fps se você tem um PC um pouco mais fraco Eu tenho um PC forte Mas mesmo assim eu prefiro deixar em 30 Formato Aqui em formato galera vocês tem tanta opção AVI 1 AVI 2 OpenDML Isso eu não sei o que é Beleza? Então eu não recomendo que vocês coloquem WMV MP4 AVI é um arquivo um pouco pesado Porém Com uma qualidade ótima WMV é um arquivo até mais pesado Com uma qualidade também melhor MP4 É o arquivo mais leve Mais compactado Que retira menos fps do seu jogo Enfim É o melhor formato Eu recomendo que vocês deixem em MP4 Vídeo Codec Tá aqui o segredo galera Tá aqui o segredo que muita gente Que já usou Não gostou Porque Ah Teve perda de fps Muito alta nos jogos Galera Esse software de gravação Pra quem não sabe Você pode gravar utilizando Tanto a placa de vídeo da AMD Intel Ou Nvidia Aí vocês se perguntam Ué como assim? E que diferença isso faz? Galera Esses Codecs padrões Fast MPEG Fast Motion Windows Media Isso aqui galera Usa basicamente O seu processador Como poder Pra poder gravar Sua gameplay E isso afeta muito Em jogos multiplayer Porque jogos multiplayer Tem que estar processando O movimento Que cada jogador Faz Ou seja Tem que ser algo muito rápido Um processo rápido Aí E o que que acontece Se eu colocar pra gravar Utilizando a placa de vídeo Eu uso da AMD Beleza pessoal? Porque minha placa é da AMD Obviamente Mas enfim Qual a diferença? A diferença A diferença é que Em jogos online A maioria Usa muito mais O processador Do que a placa de vídeo Como eu já disse pra vocês E aí O seu processador Vai estar livre Pra trabalhar Apenas com o jogo Enquanto a sua placa de vídeo Vai estar trabalhando Com o software de gravação Aí vocês falam Ah mas o jogo Também usa O poder da placa de vídeo Sim Usa Mas pouco E mesmo que seja muito Ela ainda assim consegue Ter desempenho suficiente Para poder Gravar seus gameplays Quanto melhor a sua placa de vídeo Menos caras de FPS Você vai ter Utilizando um desses 3 codecs E isso é muito bacana pessoal Porque muita gente Quer gravar gameplays Utilizando o Nvidia Shadowplay Mas Ou não tem uma placa da Nvidia Ou tem uma placa da Nvidia Antiga Inferior Aos requisitos Que pede O Nvidia Shadowplay Aqui em qualidade galera Eu recomendo que vocês deixem Ou Better Ou Best Não deixem Good Que fica um pouco ruim Eu deixo em Better mesmo Trends Galera Isso aqui é o número de núcleos Que o gravador vai utilizar Do seu processador Beleza Eu recomendo que vocês deixem Automático Porque dependendo do jogo O programa mesmo Já gerencia Quanto núcleo Que ele vai precisar Para ter uma gameplay Com pouca período de FPS E uma qualidade boa Isso aqui É para gravar o áudio Do seu sistema Deixe sempre ativado Microfone galera Se vocês não quiserem gravar O seu microfone Deixem essa opção desativada E aqui você vai selecionar o microfone Que você deseja gravar Aqui você seleciona o volume Do seu microfone Isso aqui ó Save Microphone Recording in Second Audio Track Isso aqui basicamente Se você deixar ativado Você vai gravar sua gameplay Tudo beleza Quando você abrir sua gameplay Você vai ver que está só saindo Apenas o áudio do jogo Porém Quando você importar Essa gameplay Para um editor de vídeo Por exemplo Sony Vegas Que é o que eu uso Vai ter uma Duas tracks Beleza Duas tracks Uma é o áudio Do sistema E a outra É o áudio Do seu microfone E essa opção É muito boa Porque eu já cansei De gravar gameplay E o áudio do meu microfone Fica baixo em relação Ao áudio do jogo E isso prejudica muito Entendeu Porque não tem como corrigir Porém Com essa opção marcada Você pode simplesmente Abaixar o áudio do jogo E aumentar O áudio do seu microfone Tranquilamente Eu recomendo que deixem Essa opção ativada Essa opção é para você Que quer gravar O cursor do seu mouse Eu deixo isso desativado Porque nos jogos Não tem necessidade Bom galera Então é isso Testem aí Vejam se esse codec Realmente ajudou vocês Se tiver ajudado Deixe nos comentários Deixe seu like Favorita o vídeo Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito E divulgue para todos Seus amigos Para que eles possam conhecer Esse programa Que é uma alternativa Muito boa Para quem não consegue usar O NVid Shadowplay E é isso galera Até a próxima Falou e fui